Tô muito mordido aqui. Rapaz, é burro. Já é burro. É animal. Cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Olha essa, meu irmão. É, bota a boca aí, vai queimar o espelho. Cadê o outro lado? Olha, vai vir uma galera. Tá bom, meu irmão? Olha, tá sujando. Obrigado.